A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Música Música Tomate, cebola, pimentão, tomate, cebola Merda, esqueci, velho Agora eu vou ter que voltar lá, velho, manhã Qual é pra manhã, velho? Puxa, eu vou ter que voltar tudo de novo Música Fica, Manu Fica, Babu Fica, Thalminha Fica, Rafinha Fica, Mar... Ah, fica todo mundo, gente Esse final tá muito difícil pra mim Finalistas todos já ganharam Então tem o meu coração Eu tô na minha casa Ouvir no rádio E a vizinha vai falar pra baixar Mas eu tô nem aí Eu tô em casa Música Seu nome é Google? Não, por quê? Porque tudo que eu procuro Eu só encontro em você Uma lenda do começo E vai na outra Mãe Estou escrevendo este recado Porque Maria Júlia comportou-se mal hoje Me tira Vai Como nunca tinha visto Me tira Eu já Eu nunca Eu já na mesma festa beijou três Eu nunca Eu já já pegou o amigo do ex Eu nunca Eu já prestou que ela já fez um fake Eu nunca Eu já já namorou dois de uma vez Eu nunca Eu já já ficou louca e deu PT Cabecinha Obrinho Agora Tamborzinho, tamborzinho Me diz seu nome Sua idade Sua altura Qual a sua cidade Pois sua roupa referida Faz uma pose bonita Faz uma dancinha Faz uma dancinha Um cantor Uma comida Seu aniversário Iniciado com este bicho Nem bicho Estica o braço na parede Agora desce o braço Agora coça o cotovelo Agora estica o braço na parede É hoje que ela me paga Todo o mal que ela me fez Oh meu Deus Doi, doi, mamãe Mamãe vai dar força Minha filha Mamãe vai mandar a maia sair Sai a maia Em nome de Jesus Chora não Vai nascer Hoje ela nasce Tchau, tchau, tchau Nos amigos, nos amamos, nos amamos, nos amamos, nos amamos Eu já, eu nunca, eu já na mesma festa beijou três Eu nunca, eu já já pegou o amigo do ex Eu nunca, eu já prestou que ela já fez um fake Eu nunca, eu já já namorou dois de uma vez Eu nunca, eu já já ficou louca e deu PT Com vocês, meu verdadeiro amor Meu príncipe, meu sonho ganhou vida Eu já, eu nunca, eu já na mesma festa beijou três Eu nunca, eu já já pegou o amigo do ex Eu nunca, eu já prestou que ela já fez um fake Eu nunca, eu já já namorou dois de uma vez Eu nunca, eu já já ficou louca e deu PT Vocês pensaram que eu não ia rebolar minha bunda hoje, né? Eu desafio você a mostrar o tamanho da sua testa Vamos lá? Esse eu tô ouvindo da minha Did I really just forget that melody? Me diz seu nome, sua idade, sua altura com a sua cidade Pois só roubaro e ferida, faz uma pose bonita Faz uma dancinha Faz uma dancinha Um cantor, uma comida Seu aniversário inicial do crush Vixe, nem vixe, vixe Hoje tem café? Tem Tem? Você quer uva? Não, quero café Café? Você não pode tomar café? Você pode? Não pode Vamos lá Música 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 Você me deu um copo de água? Eu tinha empréstimo Mas até que devolver com juros Música 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 Tag casal Quem é mais desorganizado? Quem é mais chato? Quem reclama mais? Quem é mais preguiçoso? Quem é mais saudável? Quem é menos inteligente? Quem é menos simpático? Quem gosta mais de sair? Quem é mais carinhoso? Quem come mais? E quem tem mais chance de ser preso? Tag de amigas check Quem é mais mentirosa? Quem é mais mentirosa? Meu Deus, eu não consegui fazer Ai, vai! Quem é mais querida? Meu Deus, eu não sou querida! Quem é mais ciumenta? Quem é mais rancisa? Quem é mais rancisa? Quem é mais rancisa? Quem reclama mais? Quem perdoa mais? Quem é mais provável morrer solteira? Quem é mais maladeira? Quem é mais provável ter filho primeiro? Quem é mais provável ficar sem tomar banho? Quem é mais maladeira? Quem é mais maladeira? Então, por exemplo Você pode ver uma pessoa com pausas de tempo que anda e outra pessoa com a mesma deficiência que não anda meu primo ele tem PC também mas ele não anda e não isso não quer dizer que eu sou melhor que ele não compõe uma pessoa ou outra cada pessoa é única e o pessoal pergunta Ah! Mas tu mostrasou desse teste? Como é que você consegue gravar? E as vezes eu coloco também na frente do meu computador tenho minha mãozina aqui e usar o vídeo para vocês da existência também não é burrito EEEE O que? Vou perder a linha Na onda do nosso Posso não for lançar Na onda do nosso Mulherzinha acorda pra vida Coronavírus é igual periquete Pega qualquer um Mas o foco principal é os velhos A merda dela Eu não sei quem é essa tal de analise Que o meu dinheiro tá na mão da analise Meus 600 contos Eu não sei quem é essa mulher Matando o pulco no celular Eu já puxei Eu já puxei Uma tal de analise É uma tal de analise Mulherzinha eu quero saber Quem é ela que eu quero Meu dinheiro de volta Tô mudando o nome dela Ah então tá bom Tô cansado Tá Ei Quando eu era criança A minha mãe falava um ditado Que só agora eu entendi Você não sai de casa nem aqui nem assim Não é assim que falar meu nome Não é assim que escreve o meu nome Esse é o certo e o errado some Me disse Essa não é minha idade Nem mais velho nem mais novo Minha idade de verdade Não vou repetir de novo A jiqueira mais baixa A jiqueira mais alta Essa aqui é a minha altura Vamos parar de ser chato São os quatro caras que a bandida se amarra São os quatro caras que a bandida se amarra Jogador, empresário, artista E o dono da quebrada E o dono da quebrada O sol nasceu pra todos Meu amor O brilho O glamour A purpurina Não Tá Não Ei, Agatha O que é, Matheus? É, eu só queria dizer que eu te amo Obrigada Mas eu te amo muito Nesse caso, muito obrigada O que é, Matheus? São os quatro caras que a bandida se amarra São os quatro caras que a bandida se amarra Jogador, empresário, artista E o dono da quebrada E o dono da quebrada E aí, gatinha? Tem três alternativas Ou tu fica comigo Ou eu fico contigo Ou nós fica juntos E aí? Decide aí, mano De gelo logo Bora, não tem tempo pra pensar não Tchau, tchau!